Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou Gabriel Sakamoto e está começando mais um vídeo aqui no Tudo X Misturado, canal TSM voltado especificamente para o mundo do Arguile, Narguile, Narga, Nargas, Narg, como você queira falar. Recado inicial e muito importante, acesse Azagabra e não se esqueça, cupom Sakamoto para 5% de desconto. Pago no Pix ou boleto, você garante mais 5%. Envio rápido para todo o país e claro, conta com selo de confiança aqui do nosso canal. O vídeo de hoje é dia de testar mix, não é uma sugestão. Você vai conferir aqui junto comigo esse mix que eu resolvi preparar e provar em vídeo. Trata-se aí de duas metades. A primeira de duas goiabas da Zig que chegou, que retornou na linha mix. E do outro lado temos manga tropical, um adendo à linha tropical, trazendo essa fruta que é extremamente popular no nosso país, mas também conhecida mundo afora. Nosso setup está aqui preparado, estamos com o Temple Kanagawa Blue, trazendo esse azul que está coisa linda. detalhes brilhantes aí nas pétalas e também na central, coração fosco, assim como o prato contra a piteira. Tem up-stem, down-stem de inox, se você quiser mais informações a respeito do tempo, que é um projeto em colaboração deste que vos fala com a Sultan e no nascimento de uma nova marca ASK-MP. Mas antes da gente trazer uma introdução da ideia, que tal você conferir o nosso How to Pack? E aí E aí E aí E aí E aí Roche preparado, setup montado. A minha escolha de Roche, Monge Ruka, modelo Himalaia, para trazer aquela qualidade, usando folhas de alumínio e também três peças de Carvão Rainbow. No caso, esse formato é o Slim. Então eu vou colocar aqui três peças para a gente fazer aquele deguste. Já sentir realmente qual é a proposta, o que vai trazer, o que vai resultar dessa maluquice. Eu queria saber de você, Patrick, porque assim, eu resolvi trazer as duas novidades. Mesmo sabendo que existe um mundo que pode dar certo, assim como não pode ser tão legal. Olha, certo... Pode falar a verdade. Certo eu acho que vai dar. Mas aqui fica difícil de ter uma comparação, porque, meu, fora do Arguile, a gente não pensa em misturar manga e goiaba. Nem numa salada de frutas não é comum. Às vezes manga tem, mas goiaba... Exato. Goiaba é muito difícil de se encontrar numa salada de frutas. A manga, ela... Assim, dá para dizer que é popular. É comum, é comum. Mais, mais, porque assim, eu acho que as mais da salada de frutas, abacaxi, maçã, laranja, né? Mas, enfim, duas propostas. Uma mais doce, com leve azedo, no caso, a duas goiabas. E a manga tropical, que seria uma manga mais verde, né? Não é aquela manga passada, extremamente doce. Eu acho que vai dar um casamento, mas... Vamos lá? É a primeira vez que eu provo. Vamos fazer o seguinte hoje também? Três puxadinhas minhas, vou passar para você. E depois a gente troca uma ideia. Tudo bem, assim eu gosto. É, você gosta, né? Vamos lá, então. Não vou falar nada. Vou deixar você dar uma degustada aqui, ó. Cara, a vontade de falar é maior, mas vou me segurar. Muito obrigado. Pode começar. Se já quiser falar, agora é o seu momento. Ó, vou falar a minha opinião, tá? Diga lá. Eu acho que rolou um casamento aí. Porque é até um pouco esquisito, tá? Eu não sinto tanto sabor de goiaba, mas eu consigo dizer que ela trouxe suculência para a manga, sabe? Ela deixou, parece que é a manga mais potente. Então a gente tem um sabor de manga muito natural, que a manga tropical já traz. Só que ela tá com uma suculência ainda maior. Ela traz, acho que a goiaba trouxe até um doce a mais aí para a manga. E um leve, bem leve azedinho. Pra mim ficou muito gostoso. Deixa eu fazer uma pergunta. É a goiaba que você fala que tem um leve gosto adstringente? Isso, a goiaba branca, né? Ela tem um leve sabor adstringente. E aqui, de fato, eu consegui sentir. Dá pra sentir, né? Realmente, a manga, ela tá ali na primeira página, mas toda essa potência da goiaba vem em conjunto depois. Só que como a manga é potente também, tá bem equalizado. Porque os pontos da goiaba que chegam e os da manga são equilibrados, só que são diferentes, entende? Sim. Por exemplo, não vem aquela cara da goiaba logo de cara. Vem um gosto dela que é um adocicado com esse leve adstringente, esse leve azedo, cara. Que deu uma incorporação na manga, que ela não é passada de modo algum. Ela é verde. Então, ela fica aquele doce na medida. E eu tava preocupado, sabe com o quê? Com o paladar, com o retrogosto de ficar muito doce. E muito pelo contrário. Tá um retrogosto bem suculento. Muito agradável, né? Muito bom. Dá pra falar, é aquilo que a gente fala quando a gente faz alguns mix muito bons. que houve uma combinação entre os sabores, né? Quase como se formasse um sabor novo. A gente não sente cada fruta de um lado. E dessa vez, Patrick, eu não sei se você sentiu, mas tem um gelado que aparece que ele não é simplesmente, sabe, aquele ice, que é só o gelo. Ele traz um... Não sei se ele casou com esse gosto da goiaba, mas ele trouxe até uma sensação como se fosse um sorbê. Sim, trouxe. Lembra que você falou do sorbê lá no vídeo da manga tropical? Sim, ficou ainda mais parecido com o sorbê agora, pra falar a verdade. Isso usando 50% de cada sabor, né? Nossa, exatamente. A gente usou aí na medida, ou aproximado aí, de metade de cada sabor. Eu realmente me surpreendi, porque eu achei que poderia ficar um tanto quanto doce, mas tá muito saboroso. E aqui, que é o que, às vezes, mais me incomoda, o gosto que fica na boca. O retrogosto tá muito interessante. Realmente parece que eu me esbaldei num suco poderoso, gelado, refrescante, que pode ser consumido, na minha humilde opinião, em qualquer momento, cara. Uma excelente mistura, Patrick. Você gostou, então? Aprovado? Aprovado. Pra mim, aprovado. Você faria uma... Se fosse pra adicionar um terceiro item diferente, eu sei que eu tô pedindo pra você quebrar a cabeça agora, pra fazer um mix triplo aí, pra ainda... A gente surpreender ainda mais. Olha, não quebraria muito a cabeça, não. Eu ia, acho que no certo. Colocaria um limão aí. Uma fresh lemon. Justíssimo. Sabe uma fruta que poderia balançar essa mistura? Podendo ficar boa ou não? Qual? Maracujá. É, o maracujá eu ainda não testei, mas eu acho que ela vai com a manga. Com a goiaba também não testei, mas assim, nem tinha cogitado. Pode ser que role. Três frutas bem tensas, bem potentes, pra ver se elas realmente vão ser amigas entre elas, ou vai criar algum conflito. Mas aqui no caso, houve um belo de um casamento. Você já provou essas essências separadas? Já fez essa mistura? Conto com você nos comentários, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Um grande beijo, um forte abraço e fui!